A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente não se sente aqui Beijo, me prenda, fala, luta, briga Se a gente não se pode ir Me pegar por minha paz Me pegar por minha paz Eu amo o meu fim de mim E eu espero não estar Vai na jaca, se eu fio, então eu vou Me pegar por minha paz Me pegar por minha paz Eu peço amor Me pegar por minha paz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho